Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus continua nos exortando à vigilância e aqui Ele nos coloca duas realidades bem importantes. Uma primeira parábola, a questão da incerteza, ou seja, o que é incerto é quando Jesus virá, não é incerto se Ele virá, Ele virá, não é incerto se nós um dia iremos nos encontrar com Ele, nós iremos nos encontrar com Ele. O problema é a incerteza de quando virá, Ele vem como um ladrão. E essa realidade deve nos fazer perceber que nós temos que estar preparados a qualquer momento. O vigia que toma conta de uma casa precisa estar acordado porque é exatamente quando Ele menos espera que acontece o assalto. Pois bem, esta vigilância, este estar atentos. Mas um segundo aspecto que se encontra na segunda parábola é o fato de que, enquanto o Senhor não vem, Ele não nos deixou desprovidos, sem nada, Ele nos deixou, sim, com a Sua Palavra, com os Seus Sacramentos, com a Santa Igreja, que precisa ser administrada fielmente. Ou seja, os bens da casa que Deus deixou para serem administrados, precisam ser guardados fielmente. E aqui é toda uma atitude da Igreja, mas sobretudo dos pastores, padres e bispos que Jesus aqui está visando. Então, veja só, para amarrar o que foi dito, vamos entender. No Antigo Testamento, o povo de Israel esperava a vinda do Messias. Acontece que o Messias veio, mas com uma novidade, eles achavam que o Messias viria e terminaria toda a história, já seria o fim dos tempos. Jesus não fez isso. Jesus veio, nos salvou numa primeira vinda e Ele virá, e isso é certo, numa segunda vinda. E entre a primeira e a segunda vinda, surgiu um tempo que não estava previsto com clareza no Antigo Testamento, mas que Deus tinha no Seu projeto. É o chamado tempo da Igreja, é o tempo que nós vivemos. No tempo da Igreja, nós precisamos agora ter essas duas atitudes. Número um, vigilância, porque Ele virá, e isso é certo. Número dois, fidelidade de nós mantermos viva e acesa a chama da fé, continuar na vida da Igreja, com a fé dos Apóstolos, com os sacramentos que Jesus deixou, com todo aquele que é o tesouro espiritual deixado por Ele. Essa é a realidade do tempo da Igreja. Então, vejam, quando Ele vier, quando Jesus voltar, definitivamente, esse tempo da Igreja irá passar, porque, embora a Igreja continuará a existir, não haverá mais sacramentos, nós veremos Ele face a face, não haverá mais fé, porque nós veremos face a face. Portanto, essa fidelidade de vivermos aqui nas trevas, na escuridão da fé, nessa noite escura, administrando a realidade sem saber quando Ele vem como um ladrão, sem saber, mas sabendo por certo que virá e que precisamos ser fiel a Ele sem mudar a palavra, sem mudar os sacramentos. Esse tempo da Igreja é o tempo que nós vivemos, Ele nos dá a graça para vivermos assim. Então, vamos lá, peça, peça a Deus vigilância e fidelidade, que são os dois valores, ou seja, as duas virtudes que Jesus quer que nós tenhamos e quer nos ensinar, mas se Ele não vier em nosso socorro, seremos sim sonolentos e infiéis. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.